Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sua criança está tendo dificuldade para dormir, tem roncado muito, tem gerado preocupação em você e você já não sabe mais o que fazer? Eu sou o enfermeiro Mauro e no vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês sobre os distúrbios das amígdalas e também das adenoides. Um grande abraço e vem comigo pessoal! Quando se percebe que a criança tem alguma dificuldade para dormir, ronca muito, até mesmo tem algum tipo de distúrbio relacionado à amígdala, até mesmo à adenoide, os papais ficam bem preocupados. No vídeo de hoje eu quero estar conversando com vocês, e especificamente respondendo a um questionamento, a uma dúvida da Sâmia Lima. Essa é a pergunta dela. Segundo ela, a criança tem 3 anos de idade, ronca bastante, tem bastante dificuldade para dormir e ela já não sabe mais o que fazer. Sâmia, assista esse vídeo comigo até o final, vou explicar para vocês os mecanismos de ação e o que pode ser feito. E já eu te agradeço por ter mandado essa pergunta, tá bom? E se você tiver alguma dúvida também, alguma outra pergunta, faça como a Sâmia e envie sua pergunta, a sua solicitação. Vai ser um prazer estarmos conversando para poder nos ajudar nos seus questionamentos, tá bom? E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, vai ser muito importante para ajudar outros papais. Na verdade é assim, nós precisamos começar a entender sobre o crescimento e desenvolvimento da criança sobre os seus marcos. via de regra, a criança, ali na faixa etária de uns 4 anos de idade, o rostinho, a cabecinha, ainda está em desenvolvimento. 60% aproximadamente do rosto se desenvolveu, ou seja, falta muita coisa para acontecer ainda. Com isso, o que pode vir a acontecer? São as inflamações recorrentes de garganta, até mesmo de ouvido, visto que o sistema imunológico ainda está em formação. A criança está indo para a escolinha, tem a tendência em ter bastante contato com outras crianças, e com isso o que vai acontecer? São recorrentes dores de ouvido, recorrentes dores de garganta, e ronca-se muito à noite. Eu vou explicar para vocês um caso que aconteceu com o Lourenço na minha casa. O Lourenço, ele quando tinha ali seus 3, 4 anos de vida, ele começou com esses distúrbios, muita infecção de ouvido, roncava para dormir, um dia minha esposa percebeu que ele não estava ouvindo bem, nós fizemos a consulta com o otorrino pediatra, e daí foi solicitado o exame de amígdala e adenoide, também como foi solicitado o exame de audiometria. Vou mostrar para vocês o primeiro resultado do Lourenço, foi esse aqui. Nós ficamos bastante assustados, devido o Lourenço realmente não estar ouvindo bem, sobretudo em um lado dos ouvidos. Aí, fomos ao otorrino outra vez, entramos com medicamentos de acordo com a orientação médica, e aí, eu vou mostrar para vocês esse outro resultado aqui. E aí, passaram-se 3 meses, fizemos esse outro exame que está aqui. Vejam como melhorou, se comparar o primeiro exame que foi feito, que está aqui, que foi em dezembro, e o último que foi feito agora em julho. O Lourenço melhorou consideravelmente. Nesse período, nós usamos o Avamis, fizemos a inalação para o Lourenço com solo fisiológico, usamos o Atrovente. Lembramos que tanto o Avamis quanto o solo fisiológico, até mesmo usar o Atrovente, tudo é recomendação médica. Não usem nada na criança, sem que o médico da sua criança venha recomendar. Tá bom? E aí, como eu sou especialista também em ozonoterapia, eu fiz sessões de ozônio auricular na minha criança. E aí, graças a Deus, o resultado para ele foi muito bom. Onde eu consegui elevar o satelino imunológico com o ozônio, onde também eu consegui fazer com que a parte, tanto da boquinha quanto do ouvido, estivesse sem obstrução. Ah, e não se esqueçam, lavar o narizinho da criança à noite também é primordial para que ele tenha uma respiração adequada na hora de dormir. Tá bom? Então, voltando para responder a nossa querida ouvinte, Sânia. Nós precisamos estarmos atentos relacionados ao crescimento da criança, fazermos exames de imagem, solicitar aos médicos exames mais minuciosos possíveis, e, sobretudo, audiometria para saber o comprometimento, verificar como está a imunidade dessa criança. Então, essas dicas são fazer inalação, lavar o narizinho da criança, ver com o médico algum tipo de descondicionante nasal que possa vir a ajudar essa criança no momento de dormir, e entender que, nessa faixa etária, 3, 4 anos de idade, a criança está desenvolvendo o rostinho. Então, ao meu ver, fazer cirurgia de amígdala e adenoide nesse momento, visto que a criança ainda está desenvolvendo, é um pouco precoce. Eu acho que dá para esperar um pouco mais, avaliar melhor a criança, desobstruir as vias aéreas dessa criança de uma forma um tanto quanto melhor, para que essa criança tenha uma qualidade de vida muito boa. Mas, não deixe de ir ao otorrino, não deixe de ir ao pediatra, para que essa criança venha a ser avaliada bem de perto, fazendo exames bem minuciosos, e também ser encaminhada para algum outro tipo de especialista, de acordo com a recomendação médica, e não tenha algum tipo de distúrbio que possa vir a prejudicá-la no futuro, tanto cognitivamente, como também na questão da audição, da fala, na sua vida adulta, tá bom? Queria dizer, esse é mais um vídeo, de acordo com a solicitação da nossa cliente Sâmia, eu agradeço muito por ter mandado essa pergunta, e espero ter respondido a contento. E, havendo mais dúvidas, por gentileza, pode enviar um direct para mim. Vai ser um prazer estar conversando com vocês. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo, pessoal!